E aí pessoal, suave pra você que me conhece, eu sou o XNATAN e gente, hoje eu não tô sozinho, eu tô com a minha amiga Erika Zinha Oi! Oi! Gente do céu, estamos aqui nesse minigame tenebroso que é o Round 6 no Roblox Pra você que não sabe o que é Round 6, é uma série que tá muito famosa Se eu não me engano, ela é a nova série mais famosa do mundo, é a top 1 no mundo E o que é que acontece nessa série? Ainda não, ainda não Ainda não? Por quê? Ainda não, ela não passou o primeiro ainda Não passou, tá quase Ela realmente tá muito, muito famosa O que é que acontece? São 400 participantes que eles estão meio que presos numa cadeia E aí eles têm 6 níveis, por isso que a série se chama Round 6 Porque são 6 rounds E a última pessoa, quer dizer, o grande campeão, o grande ganhador A pessoa que sobreviver só vai ser uma pessoa E ela vai ganhar um prêmio Que se não me engano, se não me engano É de 200 milhões de reais Nossa, eu queria esse prêmio, hein? Você queria? Claro, sim, como não queria Então, hoje estamos aqui no Roblox A gente vai descobrir que se a gente ganhar Será que a gente ganha esses 200 milhões de reais? Nossa, gente, se eu ganhar eu vou parar de fazer vídeo Eu já vou dizendo, vou comprar uma ilha, vou morar na ilha Ia ser bem legal Mas é isso aí, agora a gente vai começar a jogar aqui esse jogo E a gente já volta com o vídeo E voltamos aqui, gente O primeiro minigame já é o mais tenebroso de todos Que é o Batata Frita 1, 2, 3 Ó, como é que funciona? Vai aparecer uma luz verde e a gente vai ter que andar Vai aparecer uma luz vermelha e a gente tem que ficar parado E tem que chegar lá do outro lado, gente Se a gente não conseguir chegar lá do outro lado A gente vai ser eliminado Se por acaso a gente se mexer durante o alerta vermelho Enquanto tiver vermelho Nós iremos dessa pra melhor Então tá preparada, Erickazinha? Não Você tá aqui do meu lado, olha só Então, eu sei que você nunca jogou isso aqui Eu também só joguei isso aqui uma vez Mas eu já posso te passar algumas dicas Então, ó, todo mundo vai vir aqui pra frente É, vem, 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 Erickazinha Se prepara, começou Verde Verde Vermelho Parei, parei Meu coração quase parou Verde, verde Verde, 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 verde Eu não acredito nisso Eu já morri, velho Não, não, não Porque eu tava sem som, mano Sem som não tem como Eu vou precisar aumentar o som Mano Não acredito nisso Cadê tu? Vou tentar te achar, mano Vamos lá, Erickazinha Vamos lá, Erickazinha Cadê ela? Eu tô te vendo, eu acho Tu é essa daqui Mas como é que eu vou chegar em tu? Eu tava viva, né? Ah, meu Deus A gente é muito ruim, gente Vamos tentar mais uma vez Vamos lá Estamos de volta aqui na fase da batata frita Ô, Ericka, pelo amor de Deus Vamos ganhar dessa vez, né? É, né? Tu morreu primeiro, Natan? É verdade Porque, gente, eu tava sem som, né? Eu tava sem som E já sabe o que acontece Mas me conta aí Você já assistiu essa série do Round 6? Muito, muito, maluca Não Nunca, nunca, nunca Nunca Eu também, gente Eu nunca assisti Eu tô me preparando Opa, começou Verde Opa Já morreu? Não Ó, vamos A gente vai ser pro player agora Vamos lá Ô Presta atenção Mano, vamos lá Vamos lá Quase que eu andei Quase Foi muito, muito pouco Eu também Mano, não dá nem pra falar, velho Ô Eu tô muito, muito nervoso Ô Nossa, essa boneca é muito macabra, velho Foi, foi, foi Ô Vixe Foi, foi, foi Vamos, vamos, vamos Vamos Ô Eu já parei, filho Foi, 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 foi Vai, 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 vai Passamos do nível da batata frita tenebrosa Então, gente, ó, o que eu tava dizendo Se você não tem mais que 12 anos, você não pode assistir essa série em round 6, tá? Melhor você nem pesquisar essa série, porque não foi feita pela sua idade Mas pra vocês que não sabem, como eu já falei no começo do vídeo É como se fossem várias pessoas que estão presas e elas têm que fugir E aí, ó, vocês já perceberam, né? Se a pessoa, ela vacilar, ela acaba virando pavê e purê Então é isso mesmo, vamos embora pra segunda fase, vamos lá Chegamos aqui no segundo nível Agora a gente tem um minuto, como tá vendo ali em cima E o que a gente tem que fazer? A gente vai receber um biscoito E nesse biscoito vai ter alguma figura geométrica Talvez seja um triângulo, um quadrado O nosso objetivo é desenhar esse triângulo no biscoito Esse quadrado no biscoito sem que ele quebre É um pouco difícil, mas não é tão difícil A gente consegue, Erickazinha Toma bastante cuidado que a gente consegue Ó, tá vendo a parte mais laranjada? Não Você vai pegar o mouse Não apareceu pra tu? Ah tá, descobri Você vai pegar o mouse e vai passando Mas sem bater na borda Porque se bater na borda, já era Então toma bastante cuidado Ó, vamos nessa Nossa, caramba, cuidado Toma Nossa, quase foi por muito, muito pouco agora Mano, meu mouse, ele tá meio ruim Mano, eu tô com muito medo Nossa, se eu perder isso aqui Eita, Erickazinha, a gente já morreu aqui, viu? Não Por quê? Teve uns que já morreram aqui Não, 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 não Eu ganhei Eu consegui completar Não, eu não tô falando de tu, né, Erickazinha? Nossa, mas Mano, falta muito pouca gente Nossa, Erickazinha Tem muito chance de a gente ganhar 200 milhões de reais, velho O que você faria com 200 milhões de reais? De comprar uma casa Uma casa? Um carro Minha filha, é uma casa Custa o quê? 100 mil reais Um milhão? Ah, definitivamente, né? Um milhão Dá pra comprar uma mansão Não, um milhão não 200 milhões? Você compra uma cidade Dá pra comprar uma cidade? Ai, meu Deus Nossa, vamos se botar agora pro terceiro nível Nossa, essa música é muito macabra Chegamos agora no terceiro level E olha só, gente Esse aqui Eu ainda não sei muito bem como é que funciona Mas pelo que eu entendi aqui Que eu sei um pouquinho de inglês, né? Sou um pouquinho bilíngue Vai aparecer um botão aqui na tela Vai aparecer um botão aqui na tela E a gente vai clicando E a equipe que clicar mais vence Caso o contrário Essa Como é o nome desse negócio que a gente tá em cima? Ó Pode clicando Pode clicando Esse negócio que a gente tá em cima Ele vai cair, velho Se a gente não clicar Ele vai cair Ou algo de tipo E a gente tá no time ao contrário, hein, Natan? É verdade, Erika Será que é agora que um de nós vai virar purê? Eu não sei, hein? Mas eu acho que eu vou ganhar de você Não gostei disso, não, Natan Nossa Eu tô entendendo como funciona isso Isso aqui é como se fosse um cabo de guerra Você já brincou de cabo de guerra? Já Nossa Então são dois times Tá vendo que você tá puxando meio que uma corda? Sim E do outro lado a gente também Tá perdendo E do outro lado a gente também tá puxando uma corda Só que tá bem empatado E aí Quem chegar primeiro Eu acho que do outro lado vence Vamos, meu time Vamos ganhar Vamos ganhar, meu time Nossa, seu Eu tô clicando muito Mas o time vai ganhar, Natan? Porque a gente já tá na pontinha Não O meu que já tá Ah, ah, entendi Entendi Não, Erika Ainda não tá tão na pontinha, não Tá no meio Eu tô Eu tô tryhardando aqui, gente Pra gente conseguir Vamos embora Nossa, mas esse aqui é meio chatinho, né, velho? Tem que ficar clicando sem parar Eu vou quebrar meu dedo Daqui a pouco Eu vou ter que ir No médico Porque eu quebrei meu dedo Jogando no vovó Já pensou? Nossa senhora Tá É, eu tô na pontinha, gente É sério Vamos, gente Vamos, time Vamos, time A gente consegue Ei, Erika Eu não queria te matar Desculpa Mas Se eu não te matar Você vai me matar Então é melhor eu te matar Do que eu morrer, né? Não Não gostei Nossa, vamos, time Vamos, time A gente consegue Falta muito, muito pouco Nossa, mas é infinito isso aqui? É sério que a gente vai ficar aqui, ó Clicando até 2050? Tipo isso? Acho que sim Acho que até caiu Nossa, nossa Vai cair É, mas eu já Éricozinha vai cair Nossa, vai cair Vai cair Acho que no meu time Eu clicando É, deve ser isso mesmo A galera tá, tipo, dormindo Vai Éricozinha Me desculpa Éricozinha Não Eu queria ter feito isso Ganhamos Trabalho em equipe Você tá aqui? Não Você morreu Você vai ter que ficar me expectando Então agora Vamos pro quarto level Vamos embora Chegamos aqui no quarto level Que ele é Impa ou pá A gente vai ter que decidir Entre impa ou pá Dependendo da resposta certa A gente vai multiplicar Os nossos marbles Pra quem não sabe o que é marbles É bolinha de gude Então A gente vai começar aqui Com 10 bolinhas de gude A gente não, né? Porque a Éricozinha já virou purê Então, Éricozinha Você vai ter que me ajudar, beleza? Eu vou perguntar Impa ou pá E você responde E eu clico, beleza? Ó Impa ou pá Vai, fala Não sei Fala É Par 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 Vai, cliquei em par Nossa, Éricozinha Se não for isso Se não for isso Eu não sei É, acertou Obrigada, Éricozinha Muito obrigada Eu falo muito Fala outro Tá, tá Agora é minha vez Ó Ó, como já foi Impa ou pá Éricozinha? Éricozinha Já foi indicado Então acho que agora pode ser Que seja ímpar, não? Hum, não sei, velho Eu não sei Tá, você falou ímpar É Tá, foi Foi ímpar Nossa, eu não quero nem ver, gente Nossa senhora Nossa senhora Não, 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 não Não, não, não Foi, acabou o tempo E... Era pá, velho Agora, e agora? Se for... Não, já foi pá Não pode ser pá de novo, velho Eu vou ímpar Eu vou ímpar Eu vou ímpar, velho Eu vou ímpar Vamos lá Nossa, eu tô com 15 balinhas de gude Opa Alguém já virou purê Eu vou ímpar, velho Foi ímpar Porque acabou de ser pá, velho Então, pela lógica Não vai ser pá de novo Tá, apertei aqui, ó Ímpar A resposta correta era pá, velho Não, 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 não Tô perdendo Perdendo Agora tem que ser ímpar Não, agora Agora só pode ser ímpar Não tem como ser mais pá Eu perdi 4 bolinhas de gude Agora eu só tenho 11 Ó Vamos de ímpar, né? Sim ou não? Ímpar Nossa Se eu perder agora Eu acho que já era, gente Eu acho que já era Virei purê Vamos ver, vamos ver Acertamos Boas Boa Ímpar Tu consegue ver quantas pessoas tem? Deixa eu ver Acho que agora vai ser pá, né? É, agora Vem 3 É, foi Peraí Foi pá duas vezes E foi ímpar uma vez Não, foi ímpar duas Pera, eu tô ficando doido, então Então Foi ímpar duas Então vamos de pá, né? É Tá, pá Vamos, vamos lá Foi Vai, 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 vai Acertamos mais uma Ó, e pelo visto Quando é ímpar A gente ganha 4 bolinhas de gude E quando é pá Eles ganham mais bolinhas de gude Porque eu acho que eu tô do lado ímpar E eles tão do lado par Nossa, mas esse jogo aqui Ele é muito pra pessoas inteligentes Eu não sou inteligente E agora, Erika É ímpar ou pá? Eu tinha ido qual antes? Eu tinha acabei de ir em par Então vai no contrário Hum, não Vou no par de novo Ai Era ímpar Eu devia ter escutado Erika Ai, velho Eu devia ter escutado Erika Agora vai no par Mas, mano Se for sempre o contrário Não faz sentido Mas não é pra ter sentido Tá, tá Eu vou no contrário Aqui é ímpar, né? É ímpar É ímpar O contrário Não, o contrário é pá Falei errado, falei errado Se for ímpar O contrário de ímpar é pá Nossa, os índios Tão ficando maluco já Vamos? E a resposta correta é Pá Muito obrigado, Erika Erika Nossa, Erika Você é boa nisso, hein, velho Você é boa nisso Agora me fala Impa ou pá Qual eu vou? Ímpar Ímpar Eu já tô com 20 bolinhas de gude Acho que eu vou ganhar esse jogo, hein Ganhei Você ganhou Isso, galera Isso, gente Bate aqui, Erika Muito bom, velho Muito bom Muito obrigado mesmo Chegamos no quinto level Galera Tá ficando muito impossível isso aqui Agora A gente tem aqui dois caminhos Certo? Um dos caminhos Não 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 O cara O cara não fez isso Deixa eu testar O cara não fez isso Tu consegue testar pra mim? Eu tô tentando ver aquela lateral Não tem como ver, velho É, eu acho que os dois Vai Tenta ir no Sei lá Vai nesse O cara morreu Só tem eu vivo Tá, eu vou nesse Seja o que Deus quiser Não, eu ia pra pra ir no outro No outro Tá, então eu vou no outro Foi Se tivesse ido rápido Tu ia conseguir Não tinha, velho Não tinha Mas, gente Nem todo jeito Eu fui campeão, certo? Porque eu fui o último a morrer Então eu ganhei Quer dizer, não teve ganhador Mas, enfim Eu fui o... Como eu fui o último a morrer, gente Querendo ou não querendo Eu fui o ganhador Concorda? Foi o menos perdidor É, eu fui o menos perdidor Isso é verdade Vamos ver se eu ganhei algum dinheiro Alguma premiação Tomara, né? Eu tá carregando aqui E vamos ver Não Não ganhei nada Não ganhei nenhum biscoito Né uma bolacha, gente Então Esse vídeo aí ficando por aqui Se você gosta desse tipo de série Comenta aí nos comentários Se você também Já conhece o canal da Erika Zinha Passa lá Deixa o like, se inscreve Ativa o vídeo no canal dela Se você não conhece o canal dela Dá uma passada Que é um canal muito bonito Muito legal, né, Erika Zinha? Falta postar vídeo Falta postar vídeo Ela vai postar, gente É isso aí Não se esquece também De deixar o like Se inscrever E ativar o sininho Nesse vídeo daqui E é isso Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pros meninas Valeu Falou Tchau 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 Tchau